Foram oito anos de TV Diário, muito sucesso, muitos programas, uma paradinha porque a Maria Esté veio ao mundo para trazer muita alegria e ela está de volta agora com a gente aqui apresentando tudo por elas, juntamente com o meu amigo Paulo Oliveira e Natália Queiroz. Estou falando da bela, morena, talentosa Nayara Gusmão, que é minha convidada de hoje do quadro Dicas das Estrelas. Ela é uma das apresentadoras mais lindas da TV Cearense, trabalhou com a gente aqui oito anos, fez uma temporada fora, mas agora voltou para aumentar a nossa audiência. Tudo por elas, com Nayara Gusmão, linda! Mais linda ainda depois da maternidade, né? Muitas coisas aconteceram desde que ela chegou aqui e apresentou o Zoeira na TV, apresentou também o Tarde Livre, tanta coisa, né Nayara? Oi, Sua Manhã com a Maisa Vasconcelos, tudo isso com a Carol Rabelo, aí foi o painel mobiliário, também participei do programa Paula Oliveira na TV. Então, assim, eu fiz uma passagem, foram oito anos, só experiências boas aqui na TV diária e saí para ter neném, passei dois anos afastada e agora estou aqui há dois meses no Tudo por Elas, ao lado de Paula Oliveira e Natália Queiroz. Estou amando o Nova Experiência, um programa diário, ao vivo, mais uma equipe show de bola, então estou amando tudo, Natália. Desafio gostoso. Desafio gostoso, com certeza, queria aproveitar até mandar um beijo para o Garcia, né, nosso diretor, que me convidou para poder voltar aqui para a TV diária e que esse desafio eu adorei, aceitei na hora. Que está mais linda, gente. Como é que foi a experiência da maternidade para você? Como é que foi? Curtiu tudo? Como é que foi a gravidez? Engordou muito? Pronto, Natália, assim, o meu sonho, sempre eu digo para todo mundo, quem me conhece sabe que o meu sonho era ser mãe, né, então assim, ao todo com o meu marido, eu fui meu primeiro namorado, a gente namorou 11 anos, noivamos dois, quatro anos de casada, eu disse, bem, agora chegou a hora da maternidade, né, então a gente se planejou, a gente ficou tentando durante três meses e aí eu consegui engravidar e assim, curti cada segundo, cada momento, planejando o quartinho, o chá, a chegada, a escolha do nome, né, assim, foi para mim, eu digo que depois que eu tive minha filha, é que eu conheci o amor verdadeiro, né, porque é um amor, você sabe do que eu estou dizendo, é um amor, assim, que a gente não tem como comparar, gente, quando adoece, a gente diz assim, ai, não, eu queria que fosse eu, que eu adoecesse no lugar dela, né, é um amor maravilhoso e assim, a minha vida mudou completamente, antes eu tinha liberdade, tinha minha independência, queria ir para onde eu fosse, viajar, muda, mas é um trabalho, assim, árduo, mas compensador esse de ser mãe. E quanto a questão de engordar, eu tive um acompanhamento com a Marina Linhares, até mandar um beijo para ela, que é nutricionista materno-infantil, ela me acompanhou desde o primeiro dia que eu sou, porque eu estava grávida, com oito semanas, então assim, eu consegui engordar 12 quilos e com um mês e meio depois de ter neném, eu já consegui me livrar desses 12 quilos, então, graças a Deus, eu tinha muito medo de engravidar, porque a minha mãe, quando ela engravidou da minha irmã, do primeiro filho, ela engordou 32 quilos. Então, eu vivia assombrada, eu dizia, meu Deus, eu vou engordar e tudo, então, a doutora Marina Linhares me acompanhou e graças a Deus, eu consegui engordar o limite mesmo, assim, graças a Deus. Malhou, fez alguma coisa de atividade física? Fiz, hidroginástica, três vezes na semana, caminhava duas vezes na semana e depois que eu tive a Maria Esté, depois de três meses, o meu obstetra me liberou e eu comecei a fazer caminhada em casa mesmo, na esteira. Agora, mesmo se você não tivesse conseguido voltar ao peso normal, eu tenho certeza que você estaria feliz. Eu recebo, às vezes, muitas mensagens de mulheres, por conta do programa, tristes, porque acabaram de ter neném e não conseguem voltar ao peso ideal, mas eu sempre dou o mesmo conselho, curta. Curta o momento, é o momento de curtir a criança, é o momento de engordar mesmo, depois emagrece, se preocupa com a amamentação. Claro que a gente tem que se cuidar, óbvio, e na gravidez é que o cuidado deve ser maior, porque deixar para se preocupar depois é pior, né? Comer tudo, depois você vai querer recuperar muito rápido, não consegue. Mas também não pode tirar o foco, o foco é a criança, é a alegria do momento e depois que passar esse momento de curtição, os primeiros dias que são muito difíceis, aí você começa a pensar na boa forma. Eu concordo com tudo que você falou, só que assim, eu durante a gravidez, eu acho que muitas mães, eu escutei isso de várias amigas minhas, que estavam grávidas, Ah, fome por dois, muita fome porque estava grávida, liberava geral, comia de tudo, depois para recuperar é bem mais difícil. Então assim, a minha nutricionista, ela, ó, no meu ouvido, Nayara, não é porque você está grávida que você tem que liberar. Então assim, eu fazia minhas vontades alimentares, comia meu chocolate, meu doce, mas eu pensava muito no bebê, porque a gente às vezes pensa que é mentira. Gente, mas é verdade, o que a gente está ingerindo durante a gestação é o que você está despertando o paladar da sua criança, né, do seu filho. Então eu realmente renunciei os seis primeiros meses de doce, não comia nenhum tipo de doce, só picolé de fruta e muita fruta. Fui liberar o chocolate lá pelo finalzinho da gestação, porque eu disse assim, não, vou passar seis meses amamentando sem comer chocolate, não sei se eu vou aguentar. Então eu liberei, mas assim, eu agradeço, porque eu consegui recuperar mais rápido, porque eu consegui me segurar um pouquinho na gestação. E durante a amamentação, realmente a dieta, ela tem que ser balanceada, mas não pensando só no físico da mãe, e sim na questão da criança, né. E amamentou legal? Amamentei até 11 meses, eu ia amamentar até um ano, mas... Pegou bem, rapidinho? Não, os primeiros 15 dias foram cruéis, né, assim, ela não pegava e eu tive muito apoio das minhas amigas da área de saúde, que iam lá pra casa, mãe, né, que dá os conselhos, pensei em desistir, não é fácil, mas depois dos 15 dias, graças a Deus, ela pegou de letra e foi até os 11 meses, ela mesma foi rejeitando, porque eu ia tentar dar até um ano, mas como ela mesma rejeitou, então eu não ia obrigar, né. Então persistir é a palavra-chave em relação à amamentação, que é fundamental para todas as crianças. Maristé está com um ano e cinco meses, Nayara Gusmão de volta à TV, como é que estão esses cuidados agora com a beleza? Você está fazendo algum tratamento estético? Como é que está cuidando do corpo, do rosto, cabelo, cada dia mais lindo, natural agora, né? É, agora voltei, né, durante a amamentação, a gravidez eu estava loira, permaneci loira. Você gostou de ficar loira? Gostei, é uma experiência ótima, mas dá muito trabalho, muito trabalho. As loiras são mais, né, concorrentes, né, as loiras. Olha aí, chama mais atenção, né? Não, prefiro as morenas. Mas a questão do cabelo, durante a amamentação, eu mal tinha tempo de lavar o cabelo, então nada de hidratação e tudo, aí quando dois meses passei um banho de brilho, escureci, voltei a ficar morena e me assumi novamente, não mais loira, gente, está muito trabalho. E o teu cabelo é cheio, né? Eu estava comentando com ela, observando a Nayara fazer o penteado ali com a herbenha, e dizendo para ela como o cabelo é cheio, né, então a fibra é boa, fácil de fazer penteado, porque você tem que estar fazendo penteado todo dia, tem que estar com laquê todo o tempo, então tem que cuidar. Tem, tem que cuidar, só que eu sou uma zero à esquerda. Eu não faço tratamento estético, eu não faço hidratação no cabelo. Não, parou, 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 parou. Não acredito nisso, Nayara Gusmão. A minha única dica, assim, que eu tenho mesmo é a alimentação, que eu tenho me regrado bastante. Continua com o nutricionista? Continuo, hoje eu continuo com, agora eu estou com o doutor Fred Carioca, né, assim, fazendo acompanhamento, estou com ele há seis meses, já eliminei sete quilos, se quer me eliminar mais uns sete por aí, né, então atividade física é só caminhada e corrida, porque eu não tenho tido tempo para voltar para a academia, mas pretendo aqui para o final do ano. A questão de tratamentos estéticos, não faço, assim, porque meu tempo, Natália, é tão corrido. Mas gostaria de fazer, se tivesse tempo? Gostaria muito de fazer. Já fez algum aparelho que você gostou muito? Fiz uma época, acho que Carbox, gostei bastante, vi os resultados, mas hoje, o meu dia começa às quatro e meia da manhã, vou para a academia no próprio condomínio, aí caminho até cinco e meia. Não, mentira, você acorda quatro horas para malhar. Não, mentira. É a única hora que eu tenho. Louvável, viu, Nayara? Aí cinco e meia eu tenho que tomar banho, seis horas já estou fazendo. Eu não tenho funcionária em casa, então eu sou dona de casa, eu sou funcionária, sou mãe, então é um pouco corrido, né? Aí cinco e meia, faço o café, deixo a mesa toda pronta, leitinho da Maristé e tudo. Vou me arrumar, aí acordo Maristé, troca fralda, dá banho, bota a fardinha que ela agora começou a estudar. Ó, arrumo Maristé, deixo no colégio, vem um voada para a TV Diário, apresenta o programa, terminou, vou pegar Maristé no colégio, deixo em casa, dou o almoço, aí espero a babá chegar. E aí à tarde vou para o meu segundo expediente, que é trabalhar com moda, que eu trabalho junto com o meu esposo. E aí chego em casa às seis horas da noite, aí deixa a babá em casa, que ela não dorme lá em casa, e aí começa meu terceiro round de mãe. Meu Deus, aí o Tiago, pelo motivo, porque ele tem uma super mulher, ele tem que fazer a massagem em casa, né? Tiago, a massagem é com você. Depois desse dia, super corrido, o maridão tem que atuar de noite. Pois é, ainda tem um marido para dar de conta, então assim, eu queria muito ter esse tempo. Super, Nayara, cadê a fantasia dela, Exildo Correia? Olha, mas assim, é muito cansativo, mas é bom demais. Chega final de semana, já dá aquela relaxada, né, Natália? Você com um é assim, eu não vou te falar minha rotina com dois, porque senão você vai ficar com pena de mim, aí não dá. Eu já, a gente estava conversando antes sobre ter os próximos, né, Natália? Então, próximo ano, Natália, Varela e Nayara Guzmão. Meu Deus! Nós vêm gêmeos de novo, hein? Quem sabe mais gêmeos, ó, Natália, com quatro. Então você, né? Pois é, quem sabe, né? Passar aqui a unção de gêmeos para ti. Sim, Maria, será que eu aguento, hein? Nayara, linda, que bom ter você aqui, bom saber que você continua linda, talentosa, a mesma menina humilde, simpática, que trabalhou com a gente aqui, está de volta. Sucesso total no Tudo Por Elas, todo dia, ao vivo. Ao vivo, de nove e meia às onze, inclusive eu tenho que correr, porque é ao vivo, né? Meu Deus! Temos que ir. Tá na hora. Beijo, sucesso, beijo para o Paulo, beijo para a Natália, a noiva do ano, né? Linda, beijo para vocês. Obrigada. Obrigada por brilhantar o nosso programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho